Olá a todos, me chamo Glauça Nemos, sou o Cloud Advocate pela Microsoft e hoje eu gostaria de fazer uma breve introdução a todos os estudantes aqui sobre o uso de inteligência artificial e aplicações web e mostrar a todos vocês que podem criar aplicações usando componentes de inteligência artificial juntamente com aplicações web integrando de uma maneira muito fácil no Azure. Hoje eu estarei realizando uma demo de uma aplicação web onde usaremos um serviço cognitivo de reconhecimento de texto usando o computer vision que nos permite realizar um upload de uma imagem e nos mostrará o texto transcrito na imagem. Bom, mas antes de chegarmos na parte da demo, vamos tentar entender um pouco agora como podemos integrar a inteligência artificial na nossa aplicação. Bom, os serviços de inteligência artificial no Azure, eles nos trazem o melhor da inteligência artificial para o Azure e o melhor do Azure para a inteligência artificial. Então assim podemos usar uma tecnologia de alta qualidade, de ponta e melhor que é muito fácil para os desenvolvedores usarem na nuvem. Um outro ponto bastante importante é que podemos aproveitar os melhores recursos que a nuvem nos oferece como por exemplo o uso de classes, de hardware ou até mesmo o uso de micro serviços que é bastante usado hoje, inclusive para aplicações voltadas para a área de inteligência artificial, visando justamente escalar cada vez mais essa aplicação. Existem três conjuntos de serviços de inteligência artificial no Azure. O primeiro ponto aqui desses três serviços são os recursos de inteligência artificial já pré-criados como as APIs dos serviços cognitivos que nós falaremos mais adiante como temos para fala, idioma, decisão, visão e pesquisa web que já estão disponíveis e hospedadas na nuvem. Um segundo pilar que podemos citar aqui é a questão da inteligência artificial de conversação, a qual fica muito mais fácil agora com o uso do serviço do bot do Azure, que nos permite criar e implantar aplicativos de bate-papo, conversação e chatbot com muita facilidade. E um terceiro ponto pilar para completar esse conjunto de serviços dentro da inteligência artificial no Azure, é justamente quando você precisa criar um modelo de inteligência artificial extremamente personalizado com seus próprios dados. Aí nesse ponto a gente começa a usar o Azure Machine Learning, que fornece uma ampla variedade de experiências produtivas, tanto para criar, treinar e implantar modelos de dados e algoritmos mais rapidamente e que sejam escaláveis diretamente na nuvem. E tudo isso nos permite que o desenvolvedor crie uma aplicação totalmente inovadora em uma plataforma totalmente segura e confiável. O melhor disso tudo é projetada para uma inteligência artificial responsável. Então, esses são os três grandes conjuntos que são interligados para a área de inteligência artificial no Azure. Bom, mas quais são esses serviços que podemos tirar provento para criar uma aplicação de uma maneira mais segura, confiável e inteligente? Aqui que entra justamente a parte dos serviços cognitivos do Azure, que esses serviços, eles nos permitem que os desenvolvedores adicionem recursos cognitivos facilmente em suas aplicações. E o objetivo principal desse serviço é justamente ajudar os desenvolvedores a criar aplicações que podem ver, ouvir, falar, entender e até mesmo começar a raciocinar. Entre eles, nós temos como, por exemplo, nós podemos fazer uso dentro de uma aplicação de inteligência artificial, uso de pesquisa de visão computacional, usando o custom vision, por exemplo, que nos fornece acesso a algoritmos avançados para processar imagens e retornar informações. Uma outra API bastante usada também é o de detecção facial, que é justamente, ele fornece acesso a algoritmos avançados de detecção facial, permitindo a realização de reconhecimento facial. Uma outra API bastante usada, principalmente para quem cria chatbots ou um cane america, por exemplo, um FAQ inteligente, é o LUIS, onde esse serviço de linguagem natural permite que a sua aplicação entenda o que a pessoa quer com as suas próprias palavras. E também uma API de tradução de texto, que também fornece tradução de máquina com base em texto em tempo real. Mas temos muito mais do que isso. Se nós entrarmos aqui agora no site do Cognitive Services, nós podemos ver aqui que nós temos inúmeros serviços. Entre eles, eles são resumidos em cinco serviços. São eles aqui o de decisão, o de idioma, o de fala, o de visão e pesquisa na web. Desses cinco grandes pilares dos serviços cognitivos do Azure, eu particularmente, eu gosto bastante do de visão, que é esse visual computacional, que é justamente o Constant Vision. Se a gente clicar aqui, vocês podem ter, podem começar, de fato, já na própria página, vocês já podem começar a testar os recursos dessa API e ver o quão é fácil fazer o uso dessa API. Caso vocês queiram fazer um teste, basta acessar o site que é azule.microsoft.com.services.cognitiveservices. Bom, voltando aqui para a apresentação, agora eu quero falar a respeito dos comandos que nós vamos precisar usar a respeito dessa demo. Aqui nós podemos ver um kit de ferramentas para poder criar rapidamente os recursos do Azure. Especificamente aqui, deixa eu só mostrar rapidamente aqui para vocês. Esse comando aqui é o que a gente vai estar usando para, de fato, estar criando uma nova aplicação usando todos esses recursos, entre eles a linguagem com Python, com runtime de Python, com uma base de dados usando MySQL, usando um recurso de Cognitive Services ou Serviços Cognitivos de Custom Vision, deployando justamente, fazendo deploy dessa, implantando essa aplicação no servidor do Azure, usando o IML. manual, tá? Mas vamos tentar entender um pouquinho o que significa cada comando desse kit de ferramentas. Então, a gente pode ver aqui o az-hack-create, onde a gente vai estar criando uma aplicação, e dentro dessa aplicação a gente coloca esses parâmetros, que a gente chama, né? E nesses parâmetros a gente coloca aqui o nome dessa aplicação, que, no caso, daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês como é que a gente faz isso, usando o Cloud Shell. Vocês podem estar criando um nome qualquer, pode ser o mesmo que está aqui na tela, ou um nome diferente, contanto que não contenha caracteres especiais. A parte aqui de runtime, não necessariamente vocês precisam estar usando o Python, pode estar usando outras linguagens de programação, como, por exemplo, JavaScript, .NET, Java, Node.js, enfim, qualquer tipo de linguagem, tá? A base de dados, a gente está usando aqui uma SQL, tá? Como um padrão, mas vocês também podem estar usando SQL e outras bases de dados também, ou uma base de dados no SQL também, não tem problema. Um recurso de AI, nesse caso aqui, a gente está usando aqui, nesse comando, nesse kit de ferramentas aqui, o serviço cognitivo chamado Custom Vision. A localização padrão, a gente costuma usar o West e o S2. O West, ele possui mais de 40 datasets espalhados por todo o planeta, incluso até mesmo aqui no Brasil, mas a gente, por padrão, vai estar usando o West e o S2. E o Output e o ML, só para poder a gente estar usando, enfim, o ML aqui. Bom, vamos agora para, de fato, para a demo, tá? A demo vai ser bem simples e a gente vai fazer o uso de três itens, né? Que é bastante importante vocês já terem configurado a máquina de vocês, já ter instalado o Python 3, se possível. Ter uma conta no GitHub, se possível. Não é obrigatório, mas é importante ter uma conta no GitHub. e também já ter instalado também o Git localmente nas máquinas de vocês. Bom, a gente vai estar usando um projeto modelo. Esse projeto modelo está localizado justamente aqui. Como, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, é github.com barra geek trainer barra sign traço reading. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link desse repositório para vocês estarem fazendo o download do projeto ou fazendo o Git clone desse projeto. Eu vou fazer o Git clone desse projeto. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em clone or download. Então, eu vou clicar aqui. Vou copiar essa URL. Eu já criei uma pastinha local na minha máquina. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa tela. Ótimo, tá perfeito. Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho da tela. Deixa eu só botar logo a tela toda. É melhor assim. Eu já criei uma pasta local para essa aplicação. Então, eu vou escrever as palavrinhas Git clone e vou copiar aquela URL que justamente eu copiei lá do repositório. Então, eu vou dar um enter. Ele vai estar clonando localmente esse projeto dentro da minha máquina. Vou dar um cd sign traço reading. Dá um enter e já estou dentro do projeto. Mas, antes da gente abrir esse projeto, a gente vai precisar fazer uma coisa antes. A gente vai precisar abrir aqui o portal Azure. A gente tem aqui um portal Azure. Ele tem uma estrutura bem fácil. Ele é bem dinâmico. É bem clean. É bem limpo. Então, a gente consegue entender bastante o que está acontecendo aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente precisa instalar aquela extensão para usar aquele kit de ferramentas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai justamente... Só um minutinho. A gente vai justamente clicar neste botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui. Então, vamos clicar nele aqui agora. E ele vai abrir o Cloud Shell. Se vocês estão apertando esse botão pela primeira vez, provavelmente vai aparecer uma janelinha. Falando que se você deseja criar um local storage. Então, pode clicar em sim. Não tem problema. Ele vai criar toda uma configuração de acordo com a sua subscription. Que você está usando provavelmente do seu Azure for Students. Para poder estar habilitando todos os recursos necessários para você estar testando dentro do portal Azure. Beleza? Bom. Próximo passo que a gente vai precisar fazer agora. Vou levantar um pouquinho aqui essa janela. Deixa eu ver se eu consigo levantar toda ela. Ótimo. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, não consigo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é instalar aquela extensão para poder usar aquele kit de ferramentas. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai digitar o seguinte comando. Az. Xstation. Add. Dash Dash. Name. Rec. Ao digitar esse comando, o que a gente está dizendo para o Azure? Ao Azure, eu quero que você instale essa extensão dentro do meu portal Azure. Dentro da minha subscription. Então, se aparecer essa seguinte mensagem dizendo que a extensão foi instalada e está na sua versão preview, é porque está funcionando corretamente. Bom, vamos agora para o segundo passo. Deixa eu só limpar essa tela. Vamos agora justamente usar os comandos que eu mencionei justamente aqui no slide anterior, que é justamente todos esses comandos aqui. Conforme eu for digitando, eu vou explicando, ou quando terminar de digitar, eu vou explicando o que está acontecendo por detrás dos panos. Vamos digitar agora esse seguinte comando, vai ser az. Rec. Create. Dash Dash. Name. Aqui em name, o que significa esse name? É o nome da aplicação que você vai dar. No meu caso, eu vou chamar de imagem demo, mas vocês podem estar colocando um nome totalmente diferente do que eu estou colocando aqui. Contanto que não tenha caracteres especiais. Ok? Vamos continuar. Dash Dash. Runtime. Python. Como mencionei, não necessariamente vocês precisam estar usando Python. Pode ser outras linguagens e programação também. Dash Dash. Database. MySQL. Dash Dash. O mesmo comando que eu mostrei no slide anterior. Então, novamente, o que eu estou fazendo aqui? Esse comando aqui inicial, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, eu quero criar uma nova aplicação com todos esses recursos que eu vou estar usando aqui. Tá? Então, o que eu quero ter dentro dessa aplicação? Quero incluir um nome para essa aplicação. Quero incluir um nome para essa aplicação, que no caso eu determinei aqui que vai ser imagem demo. Novamente, pode ser um nome qualquer, inclusive um nome que interessa a vocês para essa aplicação, contanto que não tenha caracteres especiais. Estou definindo o meu runtime, ou seja, a linguagem padrão que eu vou estar usando para essa aplicação, que nesse caso é Python. Até porque lá no repositório que nós acabamos de baixar o projeto, o projeto é em Python. Mas se você tiver um projeto em outras linguagens de programação, pode estar usando outras linguagens de programação aqui também. Uma database padrão aqui também. No caso, nesse caso aqui eu estou usando MySQL, mas como eu mencionei anteriormente, pode estar usando NoSQL ou uma outra base de dados também. Aqui, um recurso padrão, nesse caso aqui é padrão mesmo, não é uma escolha. Nesse caso aqui, a gente está usando o Custom Vision para esse tipo de exemplo. Estamos determinando aqui o ML e a localização onde estará hospedada a nossa aplicação, que no nosso caso é o West US 2. Bom, vamos dar um Enter aqui. Dependendo da conexão de internet ou da sua máquina, principalmente da internet, esse comando pode levar algum tempo para ser concluído. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena pausa nesse vídeo agora e quando concluir, eu vou estar explicando o que aconteceu depois que terminar de executar todo esse comando aqui. Ok? Volto já. Bom, concluído aqui toda a execução do comando, mas vamos entender o que está acontecendo aqui com essas informações que estamos mostrando aqui. O que nós podemos ver aqui? O que nós podemos ver aqui? Deixa eu só sinalizar para vocês. Só um minutinho. Então, o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver aqui três pontos principais. Um é o database, outros são as values do, perdão, aqui nós temos as values do database. Nós temos as values ou os valores dos serviços cognitivos, que no caso está aqui. E um outro ponto bastante importante aqui, é como a gente pode fazer o deploy dessa aplicação. Mas vamos entender por partes aqui, tá? Inclusive, esqueci de marcar essa parte aqui, mas inclui também a parte de database. Nessa última linha aqui, é justamente a URL da nossa aplicação, depois que a gente fazer o deploy dela, implantar ela na nuvem. Se a gente pegar essa URL e colocar agora no browser, não vai aparecer justamente nada. Até porque a gente não enviou o código para a nuvem. Então, por enquanto, se vocês quiserem testar, mas nada vai acontecer. Essa parte aqui de values, que eu quero estar falando um pouquinho mais com vocês, é uma parte bastante importante, porque ela já inclui, como vocês já podem ver, com aquele comando que nós digitamos, ele já criou umas variáveis de ambiente, já diretamente dentro do portal Azure. E elas serão extremamente importantes para a gente estar incluindo justamente essas informações dentro da nossa aplicação, tá? E aqui acima, nós podemos ver algumas informações a respeito do passo a passo que nós devemos fazer para poder realizar o deploy dessa aplicação no Azure, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos abrir agora o código. Deixa eu só fazer o seguinte, porque às vezes pode estourar o tempo. Porque essa tela aqui do Bash, se você ficar com ela muito tempo aberta, ela apaga. Então, eu recomendo vocês abrirem o Notepad, copiem essas informações e colarem no Word, no Notepad, para não perder essas informações. Porque a gente vai precisar bastante usar essa informação aqui e depois fazer o Git Remote para poder fazer o deploy da nossa aplicação para a nuvem, tá? Então, novamente, peço para vocês abrirem o Notepad e copiem essas informações aqui. Copiem lá no Notepad. para a gente não perder essas informações. Bom, vamos voltar no código. Para a gente abrir o código, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar o comando code ponto. No meu caso, eu estou usando aqui o Visual Studio Code. É, mas não necessariamente vocês precisam estar usando o Visual Studio Code. Pode estar usando qualquer outro tipo de ideia. Eu, particularmente, gosto bastante de estar usando o Visual Studio Code. Até porque ele vem com bastante extensões integradas. Inclusive, eu posso até usar o portal Azure aqui dentro mesmo do próprio Visual Studio Code. Eu posso fazer um deploy dentro do Visual Studio Code. Então, me facilita bastante. Recomendo para aqueles que não conhecem a estar experimentando aí o Visual Studio Code. Vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui nessa aplicação. Como vocês podem perceber, é uma aplicação Python. Nós fizemos download, o Git clone daquela aplicação. A aplicação principal, ela está dentro desse arquivo app.py. Daqui a pouco, ele vai mostrar para mim alguns alertes para mim. É uma aplicação Flash, como vocês podem perceber. Onde ele tem aqui diversos pacotes em que eu vou precisar daqui a pouco fazer a instalação dele. Mas deixa eu mostrar basicamente que o foco aqui não é mostrar o que é a aplicação Flash Python de fato. A intenção dessa demo é justamente mostrar que nós vamos daqui a pouco fazer um request. Tanto via get, via post. Onde nós vamos estar enviando as informações das nossas variáveis de ambientes criadas lá no portal Azure. A gente vai estar incluindo aqui dentro dessa aplicação. Para que ele possa me retornar através dessa variável aqui. Deixa eu só sinalizar novamente aqui. Só um minutinho. Dentro dessa variável aqui, ela é bastante importante. Por quê? É ela que vai me retornar a informação que está contida na imagem em forma de texto. Tá? Mas antes, vamos entender um pouquinho mais acima. Como vocês já podem perceber, nós podemos ver alguns alertes aqui. Mas por que está aparecendo esses alertes aqui nessa aplicação? Porque se a gente voltar aqui e botar o nome em cima, a gente vai ver que, de fato, ele não está conseguindo identificar que esses pacotes não estão instalados devidamente aqui na nossa aplicação. E como é que a gente faz para poder instalar esses pacotes dentro de uma aplicação Python? Se vocês perceberem, nós temos aqui um arquivo chamado requirement.text, que é justamente esse arquivo aqui. E se a gente abrir ele aqui rapidamente, nós vamos ver aqui alguns arquivos requeridos. Porque justamente requirement significa requeridos para poder a gente, de fato, executar essa aplicação. Tanto localmente ou até depois, quando a gente precisar implantar ele na nuvem. Entre eles aqui está o Flask, o Pyto.envy. E esse Pyto.envy vai ser bastante importante porque, como a gente está trabalhando com chaves sensíveis, até porque esses serviços precisam fazer uma comunicação com a nuvem e pode ser pago, então a gente precisa, de fato, estar escondendo essas chaves. Eu vou estar explicando daqui a pouco como é que a gente faz para esconder essas chaves. E, consequentemente, ele vai estar instalando para a gente o Azure Cognitive Services Vision, o Computer Vision, dentro dessa aplicação. Então, como é que a gente faz para instalar esses pacotes dentro dessa aplicação? A gente vai abrir aqui o prompt comando novamente. Lembrando que a gente precisa ter, de fato, esse arquivo requirements.test para poder executar esses comandos. E a gente vai executar o seguinte comando primeiro. Lembrando que, para executar esse comando, tem que ter instalado na sua máquina o Python versão 3. Se tiver, o Python 2 não vai executar. Eu até recomendo vocês desinstalarem o Python 2, porque o Python 2.7.x, se não me engano, ele vai entrar em desuso a partir de janeiro de 2020. Então, já peço a vocês, se possível, se tiverem o Python já instalado na máquina de vocês, averiguarem qual versão que tem, para saber qual a versão que tem, digitar Python, dar um Enter, e vocês vão saber qual a versão do Python que tem instalado. Já tem instalado o Python 3.7. Já tem uma versão mais avançada, mas essa versão, para mim, já basta. Deixa eu digitar aqui, Exit, dar um Ctrl-Z. Beleza. Deixa eu dar um CLS. Bom, vamos digitar o seguinte comando. Python-m venv env. Ao digitar esse comando, o que eu estou fazendo? Estou criando um virtual environment dentro do meu Windows. Tá? Ao digitar esse comando, ele é isso que está fazendo para a gente. Beleza. Vamos agora digitar o seguinte comando. . Barra ao contrário, env. Barra ao contrário, script. Barra ao contrário, activity. Então, vou estar ativando esse virtual environment dentro do projeto. Ativei. Beleza. Fiz isso. Qual é o próximo comando que eu tenho que fazer agora? Agora, eu vou instalar os pacotes contidos dentro desse projeto. Qual é o comando que eu tenho que digitar? O comando que eu tenho que digitar é pip install –r requirements.test. Vamos dar um Enter. Se vocês se perderam um pouco a respeito dos comandos digitados aqui, basta vocês voltarem justamente lá no repositório onde a gente clonou e fez o download ou baixou esse projeto. E lá ele vem explicando o passo a passo dos comandos que precisam ser executados. Tanto para Windows, tanto para Mac ou Linux. Bom, vamos testar agora. Vamos fazer algum... Já instalamos, né? Vamos voltar aqui para o... Deixa eu abrir de novo aqui o... Vamos clicar aqui, ó. Nós notamos que você criou um novo ambiente virtual. Você foi notificado de que um ambiente virtual foi criado. Você gostaria de incluí-lo no seu ambiente de trabalho? Então, vamos clicar em sim. Ótimo, perfeito. Feito isso, qual o próximo passo? Se a gente voltar aqui para o app.py, a gente vai perceber que aqueles alets amarelos já não vão aparecer mais. Por quê? Porque nós já instalamos agora aqueles pacotes. O que nós vamos fazer agora? Se a gente perceber aqui, nós temos essas duas variáveis aqui de ambiente. Se a gente voltar lá no portal Azure agora... Deixa eu só mostrar rapidamente aqui para vocês. Que são justamente essas chaves aqui, ó... Que a gente precisa estar incluindo... Dentro da nossa aplicação. Isso aqui é como se fosse uma senha, pessoal, mas relacionada a essa API que nós estamos usando. Senha e chave são coisas que são um segredo nosso, né? Então, a gente não pode expor isso. Então, como é que a gente faz para preservar essas informações dentro da nossa aplicação? Por isso que, dentro dessa aplicação, nós temos esse pacote chamado .envy. Ele faz justamente esse papel de, justamente, preservar as informações mais sensíveis dentro da sua aplicação. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente vai criar um arquivo chamado .envy. E dentro desse .envy, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá no portal Azure e nós vamos copiar essas duas informações aqui. E vamos colar dentro desse arquivo .envy, tirando esses espaços. Beleza? Ótimo! Uma outra informação que eu quero mostrar para vocês aqui, que é bastante importante, que a gente vai precisar daqui a pouco mostrar para vocês. Se a gente vir aqui em Resource Groups. e clicar aqui no meu grupo de recursos que foi criado naquele comando que eu digitei, está aqui, imagem demo, esse aqui, nós podemos ver os recursos que foram criados justamente nessa aplicação, nós podemos ver aqui o App Service Plan, o Cognitive Services, o Edge Database for MySQL Server e o App Service, mas vamos focar, desses quatro, vamos focar no App Service, vamos clicar aqui em App Service, eu quero mostrar dois índices bastante importantes, porque vamos supor que você perca, por exemplo, como agora, eu acho que eu fechei sem querer, não, está aqui ainda, mas vamos supor que você sem querer fecha essa informação, embora a gente botou lá no nosso notepad, mas vamos supor que perca essa informação, basta você vir aqui em Configuration, e as informações todas estão aqui, tanto que está aqui, Hiding Value, informações escondidas, se eu clicar aqui, é justamente as mesmas informações contidas lá dentro do Cloud Shell. Um outro ponto bastante importante que eu quero mostrar para vocês, que a gente daqui a pouco vai precisar, no momento que a gente for fazer o deploy dessa aplicação, é justamente o nome de usuário e a senha, no momento que a gente precisar fazer a implantação dessa aplicação para a nuvem. Como é que a gente descobre o usuário e a senha para fazer o deploy dessa aplicação? A gente vem aqui em Deployment Center, vem em Deployment Credentials, só esperar um pouquinho, e está aqui, as informações estão aqui. Essa informação vai ser bastante útil na nossa terceira fase dessa demo. Bom, vamos executar localmente essa aplicação, vamos ver se ela vai funcionar localmente, então vamos executar ela aqui localmente, para executar, basta a gente digitar o comando flask run, então vamos executar aqui, deixa eu só ver aqui, eu acho que eu digitei alguma coisa errada, deixa eu só ver aqui, foi bom ter aparecido esse erro, porque, novamente, a gente não pode usar dois pontos aqui, a gente tem que botar o igual, não pode ser dois pontos, agora sim a gente pode executar novamente a nossa aplicação, então vamos digitar aqui flask run, ele nos indica uma porta local, que no caso aqui é um localhost 5.000, então vamos abrir aqui o browser, e vamos digitar aqui localhost 5.000, abriu aqui o projeto, então vamos fazer um upload de uma imagem, podem usar a imagem exemplo contida dentro do projeto, que é essa imagem aqui, sample, vamos ver se ele vai descrever o texto dentro da imagem, e funcionou perfeitamente, bom, podemos ver que está funcionando perfeitamente, lindamente localmente, mas eu quero disponibilizar isso de uma maneira online, para que os meus amigos possam ver, que eu consegui desenvolver essa aplicação, usando os recursos de inteligência artificial, uma aplicação web, como vocês podem ver aqui, como é que a gente faz isso? O próximo passo, é justamente, enviar, esse código todo, que está aqui, dentro do, do, do Visual Studio Code, para o Azure, como é que a gente faz isso? se a gente voltar lá no portal Azure, e clicar aqui no Cloud Shell, se não tiver, não tem problema, basta vocês pegarem aqui, o notepad, que eu pedi para vocês, copiar as informações, e aqui já diz o passo a passo, que a gente precisa fazer, né, então a gente precisa pegar, esta informação aqui, e depois, esta informação aqui, simples assim, então vamos fazer isso, vamos copiar, esta primeira informação aqui, fazer um, um git remote, e adicionar no Azure, então a gente vai, copiar, e vai, colar, e vai dar o enter, dentro do prompt comando, show de bola, e o segundo comando, como vocês podem ver, é um git push Azure, e vamos, enviar, esse código, para, o Azure, provavelmente, vai aparecer para vocês, essa janelinha de segurança, do Windows, do git, para poder colocar, justamente, as credenciais do git, né, e é justamente aí, que a gente vai precisar, voltar lá no portal Azure, deixa eu minimizar aqui, novamente, né, só voltando aqui, na parte de home, se vocês voltarem aqui, em home, e se perder um pouco, basta vocês clicarem, na primeira imagem, que aparecer aqui, no primeiro recurso, perdão, que aparecer aqui, clicar, em, deployment center, depois, deployment credentials, e, copiar, o usuário, e colocar lá, naquela, naquela credencial, vamos remover isso aqui, vamos botar, esse usuário aqui, e essa senha, aqui, vamos copiar, e botar de novo aqui, e vamos dar, um ok, se a gente voltar lá, no prompt comando, ele já vai começar, a enviar, o código, localmente, para a nuvem, incluso, até os pacotes, que nós baixamos localmente, na nossa máquina, dependendo, de algumas máquinas, se ela for um pouquinho, mas, dentro da internet, pode demorar um pouquinho, um pouquinho, então, basicamente, por trás dos panos, ele está ativando, um virtual environment, também, lá, no Azure, enviando, todas as coleções, os pacotes, instalados, localmente, para a nuvem, incluso, todos aqueles recursos, que nós criamos, do custom vision, do MySQL, todos aqueles recursos, aliás, todos aqueles recursos, já estão disponíveis, já no Azure, recebemos a mensagem, de que o deploy, foi feito com sucesso, se apareceu, essa mensagem, para vocês, é porque agora, a gente já pode, testar a nossa aplicação, online, mas, Glaucia, como é que eu vou saber, a URL, dessa minha aplicação, é muito simples, basta voltar aqui, no Bash, se você, novamente, se vocês tiverem perdido, essa informação, né, aqui, basta vir aqui, ó, clicar em overview, e está aqui, ó, a URL está aqui, copio ela, abro uma nova guia aqui, no browser, dou um enter, note que ela está com uma URL, não está mais funcionando, de uma maneira local, e vamos testar ela aqui, já na nuvem, vamos ver se vai funcionar, vamos dar um upload, vamos usar a mesma imagem, e funcionou perfeitamente, bom, a gente viu, uma demo aqui, então, a gente pode aprender, ver, alguns próximos passos, mas, antes de falar, nos próximos passos, o que nós podemos aprender, hoje aqui, nós podemos ver, que, a gente pode estar, criando uma aplicação, web integrada, fazendo uso, de inteligência artificial, fazendo uso, uso de inúmeros, serviços cognitivos, e inúmeros APIs, disponíveis, na internet, no caso, usando os serviços cognitivos, do Azure, entre eles, nós usamos aqui, como exemplo, o custom vision, mas, você pode estar usando, os outros serviços cognitivos, disponíveis, da Microsoft, como por exemplo, como citado aqui, o Luiz, o Speed Text, o KineMaker, o Computer Vision, o Translator Text, enfim, tem inúmeros, APIs disponíveis, e que se pode ser testada, também aqui, é, outra, outra coisa, que nós aprendemos, o quão fácil, é fazer, um deploy, de uma aplicação, né, local, para o Azure, de uma maneira, tão simples e rápida, não perdemos aqui, sei lá, dois minutos, para fazer, esse deploy, então, muito rápido, muito dinâmico, e aprendemos um pouquinho, a respeito, a, sobre, o que é, inteligência artificial, de fato, e os seus três pilares, principais, que vocês podem estar, deixando essa aplicação, mais inteligente, mais escalável, e mais segura, também, mas, quais são os próximos, passos, nós estamos deixando aqui, alguns links, e recursos úteis, que vocês podem estar seguindo, é, inclusive, esse primeiro link, aqui, é justamente, o repositório, onde vocês podem estar, obtendo mais informações, a respeito, de como está criando, mais aplicações, como essa, é, esse segundo link, é bastante interessante, interessante, porque, se você for estudante de faculdade, e tiver uma conta de e-mail, é, arroba br, ponto, uma conta de e-mail, né, da faculdade, vocês podem estar ativando, o Azure for Students, é, é uma conta, totalmente interessante, porque, você não tem a necessidade, de estar fazendo uso, de um cartão de crédito, para poder estar ativando, essa conta do Azure for Students, e você já ganha, um saldo, de 100 dólares, para poder fazer o uso, de alguns recursos, do Azure, totalmente de graça, aqui também tem, os links, do, das aplicações, que nós usamos aqui, que no caso, é o Git, e o Python, lembrando, que é a versão 3 do Python, se você tiver o Python 2, instalado na sua máquina, por favor, desinstale, lembrando que, até se você digitar, tentar instalar, qualquer coisa, em cima do Python 2, da versão 2, vai aparecer a mensagem, de que, ele não vai ser, da manutenção devida, então, já estão recomendando, a instalar, a versão Python 3, então, recomendo altamente, a desinstalar, a versão 2, e instalar a versão 3, do Python, e, nós temos um canal, caso vocês tenham, alguma pergunta, a respeito, de fazer o uso, do Azure, dentro do, de algum projeto, pessoal, ou até mesmo, no contexto de empresa, ou até mesmo, dentro de um, enfim, de uma startup, se você quiser fazer, qualquer, tirar alguma dúvida, você pode estar usando, esse canal, hashtag, ask, traço, Microsoft Channel, e, é isso, pessoal, gostaria de agradecer, a atenção de todos, caso vocês queiram, me seguir, podem, me encontrar, nos principais, canais, de mídias sociais, entre eles, o Twitter, o Twitter, o YouTube, o meu Twitter, arroba, Glaucia, underline, lemos86, e, eu posso estar tirando, qualquer dúvida, de vocês, com respeito, a demo, feita aqui, muito obrigada a todos, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.